Como você sabe, no Sistema Solar, os planetas giram ao redor do Sol. A Terra leva 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa, percorrendo uma órbita elíptica quase circular. Esse é o chamado movimento de translação da Terra. O eixo central da Terra apresenta uma leve inclinação em relação à sua órbita, fazendo com que ela fique inclinada em relação ao Sol. Essa inclinação é sempre a mesma e aponta para uma mesma direção. Devido à inclinação da Terra e ao movimento de translação, ao longo do ano, há variação na incidência dos raios solares sobre o planeta, o que é mais fortemente sentido nas regiões polares, isto é, no Ártico e na Antártica. Quando em um hemisfério é verão, no outro é inverno. Será verão no Ártico, quando aquela região tiver maior incidência de raios solares. Isso ocorre aproximadamente entre abril e setembro, quando o Sol brilha praticamente 24 horas por dia. Por isso, no Polo Norte, o Sol nunca se põe. Então, não há noite por quase todo o verão boreal, enquanto que no Polo Sul, nesse mesmo período, o Sol nunca nasce. Nos meses seguintes, quando o Sol incide diretamente no hemisfério sul, a Antártica recebe mais horas de luz, ficando o Polo Sul iluminado durante praticamente seis meses. E aí E aí E aí E aí E aí E aí